Chegamos ao dia 6. Faça uma generosidade e receba uma gratidão. Ajude alguém. Dia desfavorável para todos os signos. Devemos passar por instabilidade nos assuntos amorosos, sendo levados pelo orgulho e pelo ciúme. Aproveite e faça o escaldapés com carqueja para ter mais compreensão da vida. Se precisa. Na numerologia, a vibração energética é o 5, que traz instabilidade, independência, coragem, força de vontade e teimosia. A cor hoje é amarela, adoro. O aroma é cipreste, amo. O anjo do dia é o 1, que é o V, o Iá. Adoro esse anjo, sabia? Significado, Deus elevado e exaltado acima de todas as coisas. Hora favorável da meia-noite à meia-noite e vinte. O salmo de hoje é o 3. O cristal é o citrino. O banho indicado, flor de laranjeira. Profissão do dia, astrólogo! Santo do dia, santa Estefânia. Curiosidade, dia dos reis, dia da gratidão e dia do astrólogo. E tendo nascido em Jesus, em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus 2, 1, versículo deve ser 1, 2. Os reis magos são citados apenas uma vez na Bíblia, no Evangelho de Mateus. Segundo a tradição, eram três, Caspar, Melchior e Baltazar. E muitos séculos depois, farons foram associados à Índia, Pérsia e Arábia, respectivamente. Eles são chamados de reis, mas de magos. Palavra com origem no latim e no grego. O cujo significado é sábio ou sacerdote, o que indica que eram homens que tinham muitos conhecimentos, inclusive sobre a astrologia. Na época, acreditava-se que assim as estrelas cadentes presagiavam grandes acontecimentos. Algum evento celeste significativo deveria pronunciar o nascimento do Messias. Que lindo, né, gente? Os reis magos teriam estudado a configuração celeste e viajado milhares de quilômetros seguindo o brilho da estrela de Belém que anunciava o nascimento de Jesus o Cristo. Foi pela astrologia que eles achavam que era ali que Jesus ia nascer. Em muitas culturas e em muitas várias partes do mundo, o dia 6 de janeiro é dedicado aos reis magos e é nesse dia que é feita a troca de presentes e não o dia 24. Aqui no Brasil é data conhecida como a Festa dos Santos Reis, importante manifestação cultural do nosso povo. E não por acaso também se comemora o Dia do Astrólogo. Parabéns a todos os amigos astrólogos que com sua sabedoria trabalham para que as pessoas possam se conhecer e se transformar em seres melhores. Isso é legal. O número da sorte é o 8. Harmonize sua casa fazendo o Salmo 150 em todos os cantos para trazer a energia da gratidão e receber, receber, receber. Decreto. Eu sou grato por tudo que me acontece. Eu sou grato por agradecer, agradecer e agradecer. Adoro!